Música Bom dia meus queridos, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Rafael Esqueta Rezem comigo para que eu consiga gravar esse vídeo, porque já é a quarta ou quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo E a câmera para, o foco não dá, que Deus nos abençoe Bom, antes de começar o vídeo, aquele pedido dá uma curtidinha lá, se inscrever no canal que não estiver inscrito ainda, tá? O assunto sobre geometria colégio naval, agora vai vir a bateria sucessiva de colégio naval Porque tem uma galera que vai fazer a prova e me pedir para eu colocar assuntos do colégio naval E eu coloco com o maior prazer, porque eu adoro matemática do colégio naval, principalmente geometria Bom gente, vamos lá Ele fala sobre razão entre áreas de triângulos semelhantes Já tem esse assunto no canal, já abordei bastante esse assunto com vários exercícios, tá? E sempre aquela mesma coisa, é só usar a relação aqui Diz o que é razão entre áreas de triângulos semelhantes? É, a razão de semelhança ao quadrado é igual a razão entre as áreas, tá? Primeiro vamos falar aqui o que ele diz no ano certo problema Ele diz que a gente tem um triângulo ABC de altura 30 E são traçadas duas paralelas à base aqui, ó DE e FG são paralelas à base De modo que essas paralelas, elas dividem o triângulo em três áreas iguais, tá certo? A parte de cima forma um triângulo, a do meio é um trapézio, a de baixo é um trapézio As três áreas são iguais, então a gente vai usar isso que eu acabei de falar Vamos pegar o triângulo A, FG, com o triângulo ABC A altura do pequeno, H, está para a altura do grande H está para 30 Assim como a área do triângulo A, FG, que é S Está para o triângulo que é 3S, né? Porque aqui é S, 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 dá 3S no triângulo grande A gente corta, corta e fica um terço Tá certo? Aqui está igual ao quadrado A razão de semelhança ao quadrado é igual a razão a 3S Então a gente pega esse quadrado e passa para lá extraindo a raiz H sobre 30 é igual a 1 sobre a raiz de 3 Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ver se a câmera não parou Não parou Consegui Então vamos lá H sobre 30 é igual a 1 sobre a raiz de 3 Tá? Raiz de 3 Então o que a gente faz com 30? A gente sobe multiplicando ele Mas antes vamos racionalizar isso aqui A gente multiplica por raiz de 3 embaixo para poder subir com a raiz Então tem que multiplicar em cima Então fica raiz de 3 vezes 1 raiz de 3 E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 Agora esse 30 sobe aqui multiplicando Ficamos com H igual a 30 Raiz de 3 sobre 3 E 30 dividido por 3 é igual a raiz de 3 Olha lá Uma já foi achada Ele quer saber Desses três segmentos qual é o maior, né? Então está aqui O primeiro segmento é o H O segundo é o H1 Então o que a gente vai fazer? A gente vai achar esse H aqui Para depois diminuir desse achar o H1 Então vamos lá A altura do triângulo ADE Essa altura aqui que é igual a A Está para a altura do triângulo grande que é 30 Assim como essa área aqui do ADE que é 2S Está para o triângulo grandão que é 3S Aí a gente corta, corta e fica 2 terços Né? Aqui lembrando que tem que levar ao quadrado A razão de semelhança ao quadrado é a razão entre as áreas Então esse quadrado aqui de novo Vai para lá Extrai da raiz Da raiz de 2 sobre raiz de 3 Multiplicando por raiz de 3 de cima e embaixo de novo Para racionalizar Raiz de 6 sobre 3 De novo, esse 30 sobra aqui multiplicando Aí 30 dividido por 3 vai dar 10 Aí fica o H E vou a 10 vezes 6 Então quanto é o H1? O H1 É o H1 menos o H1 Está certo? Então O H1 Vai ser esse H aqui que é 10 vezes 6 Mesmo de 10 A raiz de 3 Se a gente colocar aqui 10 Raiz de 6 A raiz de 6 é aproximadamente 2,45 Aqui é 1,7 Então isso daqui vai dar 0,80 alguma coisa Vezes 10 É menor do que isso Porque aqui é 1,7 vezes 10 Agora para a gente achar o terceiro H2 É só fazer O 30 menos o H Olha lá O H2 É igual a 30 menos H 30 menos esse H grande aqui Ou seja 30 menos 10 vezes 6 Aqui vai dar 2,45 vezes 10 24,5 30 menos 24,5 Vai dar 5,5 Vai dar 5,0 alguma coisa Certo? Ou seja O maior deles Já é esse aqui É o H pequeno Que é 10 vezes 3 Tá? Gente, espero que tenham gostado do vídeo Peço para quem gostou Para dar aquela curtidinha lá Para se inscrever Quem não tiver escrito ainda Se não fizer Pela sua vontade Faça um pequeno aniversário Para me dar de presente Eu fico grato de qualquer jeito Tá bom? Fiquem com Deus Um. Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Amém O F wtop Obrigado.